E agora vamos conferir algumas ocorrências aqui da nossa região no nosso tradicional Giro de Notícias. Um incêndio e uma casa abandonada foi registrado na madrugada de hoje, em Passo de Torres, no bairro Vila Ribeiro. A guarnição foi acionada para combate às chamas. Foram utilizados 2 mil litros de água para o incêndio e rescaldo. Um acidente de trânsito foi registrado na BR-101, em Capivari de Baixo, na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um capotamento seguido por uma colisão entre três veículos. As vítimas não tinham lesões aparentes e recusaram o encaminhamento ao hospital. O acidente provocou transtornos no trânsito da BR-101, na região. Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na Estrada Geral Água Branca, no município de Ermo, ontem. O Saer e o Samu atenderam a vítima de 25 anos. Ela ficou gravemente ferida e apresentava trauma no crânio, além de fratura na perna. Ela foi conduzida até o Hospital São José, em Criciúma.